Topário do programa, tudo pronto, vamos lá Talvez, agora Atenção Largada para o sexto par E o larga não foi nada bom para a Estivara A chuva vai sacando pequena vantagem Avança por dentro, número 1, Soulmate Lá por fora, pau, Joanete Blue Esta tomou a canastra, livrou meio Corpo de vantagem, avança Soulmate por dentro A chuva agarrada em terceiro Junto aos paus, o Olympic Evergreen, número 2, em quarto O Olympic Flag, agarradinho, em quinto Lá por fora, Niterói, Star, número 8 Tomou a sexta, Estivara, em sétimo Na última colocação, gol livre Vão terminar a reta oposta, vão dar início A grande curva, meia dúzia na manta Joanete Blue, um corpo inteiro Piloto da número 1, Soulmate, distribu A quatro, a chuva vai em segundo O Olympic Flag, ganhando posições lá por fora Tomou a quarta, avança, tenta a terceira Vão da primeira para a segunda metade da variante A meia dúzia Joanete Blue, um corpo inteiro, avança lá por fora A chuva vão se aproximando da curva de chegada Contornam a curva de chegada Entram pela reta final A chuva entrou dominando Sacou pequena vantagem Segue destribado O piloto da Soulmate lá por dentro A ponteira e a chuva Em frente às tribunas especiais Ela tirou 2 e 3 corpos de vantagem lá por dentro O Olympic Evergreen Com boa ação Vai brigar pela segunda Que é de Soulmate Com o piloto destribado Nos últimos 150 E a chuva 2, 3 e 4 Lá por dentro Soulmate cá por fora Pelo meio vai Estivara Na luta pela segunda Estivara tomou a segunda Na ponta chuva Aproximam-se da meta Cruzam a faixa final Anunciamos a vitória da...